Para diminuir a sobrecarga de atendimentos na rede pública de saúde em Uberlândia, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública. As informações agora com o Vinícius Lemos tem acompanhado aí. A gente sabe, né? A sobrecarga e quantas pessoas estão aí na fila por um procedimento. Aguardando há muito tempo, né, Vini? É isso mesmo, Mônica. E essa sobrecarga, segundo a Procuradoria da República, é culpa do município. Pelo menos é isso que é dito no processo, na ação que foi feita pelo MPF, Ministério Público Federal. Segundo o Ministério Público Federal, o município, inclusive, fez encaminhamentos de casos simples como exames de ultrassonografia. Coisa que deveria ter sido feita em um atendimento nas próprias unidades do município. Esse problema envolvendo os órgãos públicos, sobre de quem é a responsabilidade para o atendimento, se arrasta há anos, de acordo com o procedimento do Ministério Público. Segundo o MPF, o Ministério Público Federal, isso vem colocando em risco a vida de pacientes e violando o direito fundamental à saúde. Entre o que é citado na ação civil, os procuradores apontam que o Berlândia tem mais de 112 mil pacientes aguardando exames simples, mais de 30 mil aguardando procedimentos de ortopedia, mais de 26 mil aguardando a realização de colonoscopia, mais de 74 mil aguardando a realização de um raio-x, mais de 30 mil esperando uma endoscopia, todos classificados como prioridade vermelha, inclusive envolvendo pacientes com suspeita de câncer. A ação protocolada ontem contra a Prefeitura, foi protocolada na verdade contra a Prefeitura, a EBSER, a UFU e a SPDM. Entre os pedidos em caráter liminar, os procuradores pedem que o município seja proibido de fazer encaminhamento de pacientes que não são de alta complexidade, ou seja, deveriam atender, o município deveria atender nas próprias unidades de saúde. Que a Prefeitura e a SPDM façam funcionar o pronto-socorro do hospital municipal para atender urgência e emergência 24 horas. Pede indenização por dano moral coletivo, considerando o valor mínimo da causa em R$ 560 milhões. Vamos lá, agora a gente tem os posicionamentos. De início a gente tem a Prefeitura em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informa que o município só realiza encaminhamentos que são pactuados pelo convênio com o Hospital de Clínicas da UFU ou previstos em legislação. Esclarece que o Hospital de Clínicas é responsável por todos os atendimentos pactuados em contrato assinado no mês de dezembro de 2022 pelo corpo de direito da EBSER, corpo diretivo da EBSER, aliás. São cerca de R$ 15 milhões repassados todos os meses pelo município e a unidade pela prestação de serviço. A Secretaria reforça que possui oito pronto-atendimentos que são as UAS e conta com uma comissão atuante de fiscalização dos contratos junto a prestadores de serviço. Esclarece também que o município já investiu 35% do orçamento em saúde, bem acima do exigido constitucionalmente e realizando inclusive atendimentos de alta complexidade que não são de competência do município inicialmente. Nos últimos 12 anos, os leitos públicos de internação abertos na cidade foram exclusivamente com recursos municipais, sendo que no Hospital Municipal, no anexo Santa Catarina, no Centro de Internação Municipal e no Centro de Internação Pediátrica, nesse caso totalizando quase 400 leitos. Sobre a ação, o município vai analisar para fazer as devidas contestações na justiça. Esse é o posicionamento da prefeitura. Já em relação ao Hospital de Clínicas, a nota enviada à nossa produção diz o seguinte, que tanto o Hospital de Clínicas da UFA quanto a EBSER esclarecem que não foram citados sobre a ação civil pública até o momento. Caso seja, vai prestar os esclarecimentos no Poder Judiciário. O hospital reforça que atende às metas pactuadas com a Secretaria Municipal de Saúde. Cabe ainda acrescentar que os fluxos regulatórios, tanto do HC, UFA ou EBSER, para transferência de pacientes para outras unidades, têm sido fortalecidos por meio de diálogo constante com o gestor do SUS no território. O Hospital de Clínicas é um prestador de serviço da Secretaria Municipal de Saúde, cabendo a ela o fluxo de encaminhamento de pacientes e realização de procedimentos por meio de dispositivos estabelecidos e contratualizados. Já a Sociedade Paulista de Desenvolvimento da Medicina, a SPDM, disse o seguinte em nota. Por fim, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina informa que foi notificada pelo Ministério Público e que vai prestar as informações solicitadas. É importante destacar que a SPDM cumpre as metas pactuadas em contrato com a Prefeitura e realiza mensalmente cerca de 4 mil atendimentos, além de 900 procedimentos cirúrgicos. Mônica. Muito obrigada. É uma situação que exige toda a atenção da população, que precisa desse atendimento, que espera pelo procedimento. Então, Vinícius, trazendo aí todos os detalhes dessa sobrecarga, dessa ação que continuamos acompanhando. Porque, como eu disse, as pessoas precisam ser atendidas. Os impostos estão ali pagos e as pessoas precisam ser atendidas e ter acesso a esses procedimentos. Outros detalhes dessa ação nós vamos trazendo aqui para vocês que acompanham o nosso Manhã Total e a nossa programação aqui na TV Paranaíba.